Vamos lá, fala o que tem que elemento aí. Corta a seta, marcha, freio de mão, olhou pra fora. Agora a gente tá indo pro percurso. Acelerou o jogo a segunda, liga a seta pra direita. Após esse carro aqui, ele vai olhar nesse retrovisor, tá olhando, retrovisor, passou. Isso. Agora é só entrar na diagonal, pode manter a seta ligada pra direita. Aqui nesse quebra-mola vai passar só o primeiro eixo, tá? Já começa freando, aperta a embreagem toda. Isso. Subiu, desceu, parou. Olha pra... Passa a primeira marcha, olha pra esquerda, olha pra direita. Não vem ninguém. Deixa passar o segundo eixo pra começar a movimentar o volante. Vai. Desça o volante. Tudo pra direita. Vai alinhar o veículo. Acelerar. Jogar a segunda. Liga a seta pra direita. Dá uma olhadinha no retrovisor. E volta o olhar para frente. Aqui você, nesse cruzamento aqui, vai passar o segundo eixo no quebra-mola e vai parar. Subiu, desceu, subiu, desceu, parou. Passa a primeira marcha, olha pra esquerda, depois olha pra direita. Já que tem um carro aqui perto, olha, vai entrar na contra-mão e vai permanecer na contra-mão. Ok? Isso. E virando, permanece na contra-mão. Entra na contra-mão, acelera, joga a segunda. Pode ligar a seta pra direita. Vem olhando aqui, olha. Depois de passar o retrovisor, passou o carro, vem olhando, alinhou. Vai freando. Isso, aqui, depois de passar o segundo eixo, vai acelerar e vai jogar a terceira marcha. Acelerou. Terceira. Vira o pé. Isso. Já vai freando pra reduzir pra segunda. Depois que reduziu pra segunda marcha, pode ligar a seta pra direita. Deu aquela olhadinha no retrovisor? Agora é só olhar pra frente. Vai freando. Engreagem toda. Para na esquina. Isso. Essa primeira, olha pra esquerda. Depois olha pra direita. Não vem nada. Então, deixa entrar o carro corpo, pra depois começar a estressar o volante. Estressa o volante todo pra sua direita. Vai olhando no pequeno aqui, olha, pra não subir o meu fio. Segunda e seta. Lá tá o Dieguinho, olha que bom. Olha pra um lado, olha pra outro. Calma que tá vindo o carro ali, ó. E sempre que for entrar, deixa entrar um pouco aqui e vem, ó. Olhando no retrovisor pequeno, pra acompanhar a entrada no meu fio. Esperar um carro passar, olha. Olha pra um lado, olha pra outro. Pode vir jogando aqui, ó. Vem olhando aqui, ó. Olha pra não subir o meu fio. Olha pra frente. Olha pra frente. Acelera. Segura. Seta. Para a esquerda, pra sair do carro. Olhou. Alinhou o veículo. Já pode ligar a seta pra estacionar. Dá aquela olhadinha no returidor. Isso. Vamos estacionar antes que tem um carro ali na baliza. Isso. Pode seguir reto. Vamos parar aqui. Chegou aqui, foi neutro. Se liga a seta. Três de mão. E abra as portas.